Estamos fazendo um relatório minucioso para deixar arquivado na comissão para uso posterior, além do meu mandato. Eu acho que a gente precisa deixar memória para ajudar os que virão no futuro. Eu sempre fiz isso por onde passei. Então, hoje nós quisemos fazer um destaque maior para as mulheres, não é por nada, é por isso que nós separamos. Porque a gente quer estimular e mostrar para o Itamaraty que nós não queremos ficar com 15% só de mulheres embaixadoras. Nós queremos ficar em um nível de um país desenvolvido que são 30%. Então, além de nós sermos 15%, infelizmente, ainda para as mulheres embaixadoras, só sobra postos menos importantes, vamos assim dizer. Certo? Tipo A, classe A e B, nunca sobra para as mulheres. E não é esse, chanceler, isso é ao longo de muitos anos. Então, nós precisamos reverter isso. Se eu não conseguir fazer isso por bem, negociando, eu farei por projeto de lei uma imposição para que isso aconteça. Então, eu acho que sempre é melhor negociar, discutir. Não dando certo, é transformar em lei. A bancada feminina é muito competente, muito atuante, tanto no Senado como na Câmara. Quero mencionar aqui outro projeto que nós estamos negociando com o general comandante do Exército Brasileiro. É o comandante Paulo. 30% de mulheres no serviço militar. Nós já temos um acordo de iniciar o ano que vem, fazendo um experimento no Tocantins, no 22º Batalhão do Tocantins, mas tem um projeto meu transmitando. Então, negociando, ele aceitou nós iniciarmos isso, ele se convenceu de que isso é importante. Então, mulheres, elas não têm que ter prestígio ou benesses. Elas não podem ter desvantagem e desprestígio, isso não. Então, nós temos que dar condições de igualdade para que elas possam trabalhar. É só olhar o currículo de cada uma delas que nós vamos ver que a experiência e o currículo e os anos de estrada e estudo dão a elas a capacidade de ir para postos importantes. É só experimentar para ver que elas vão fazer muito sucesso.